Música Vamos iniciar os trabalhos desta audiência ouvindo o depoimento do senhor Marival Chaves Dias do Canto eu te diria que a doutora que ele assinasse o termo de comparecimento a audiência será filmada e gravada nós solicitamos a todos os presentes que não haja manifestações para que nós possamos tomar os depoimentos da forma mais equilibrada, mais tranquila, mais serena o senhor Marival Chaves Dias do Canto o senhor já foi ouvido pela Comissão Nacional da Verdade e hoje o senhor é chamado novamente para depor exatamente sobre o que o senhor sabe a respeito do Coronel Ustra como comandante do DOI-CODE o senhor trabalhou no DOI-CODE de que ano a que ano e o que o senhor fazia lá? Eu gostaria de pedir autorização para o senhor para formalizar a entrega de várias cartas de ameaça que eu sofri em 92 por ocasião da saída da matéria da Veja primeira matéria na qual eu vim a público e fiz uma série de declarações a respeito das atividades da ditadura de modo geral no Brasil em particular de São Paulo gostaria de fazer então tanto para a comissão são cartas de ameaça postadas em Brasília que até então eu não tive a oportunidade de colocar assim de público e eu gostaria de fazer obrigado por quanto tempo o senhor trabalhou sob o comando do Coronel Ustra então o Major Ustra? mais ou menos cinco meses melhor quatro meses porque eu cheguei no DOI em 1973 e ele deixou o DOI me parece que em janeiro ou fevereiro de 74 logo em 5 nesse período o senhor teve conhecimento de quantas mortes ocorreram no DOI-GOD é difícil mensurar quantas mortes de algumas mortes as mortes que mais me chamam a atenção é do casal Antônio Carlos Bicalho Lama e da companheira dele que não me ocorre o nome no momento e de um outro casal da mesma organização ou seja, da Aliança Libertadora Nacional que trata-se de Wilson Silva e Ana Rosa Kucinski foram as quatro mortes que me chamam a atenção que mais me chamaram a atenção nesse período Paulo Stuart Wright o senhor se recorda dele? Me lembro de ter visto o nome dele em documentos lendo documentos da ação popular organização a qual ele pertencia Mas o senhor não teve conhecimento de ele ter sido morto lá dentro? Eu tenho conhecimento de uma operação que foi desenvolvida no Nordeste começou operação desenvolvida pelo CIE que teve início no Nordeste e que teve consequência consequências no Brasil inteiro e no contexto dessa operação morreram Paulo Stuart Wright Fernando Santa Cruz quem eu diria mais Mata Machado quem mais eu me recordo o Fernando Collier Filho então são pessoas que perderam a vida no contexto dessas operações agora é impossível precisar aonde exatamente eles morreram para a casa de Petrópolis no Rio de Janeiro foram mandados para a morte uma série de militantes de todo o Brasil especialmente do Nordeste Pernambuco Ceará etc muitas pessoas foram enviadas para a casa do Nordeste ou para a casa da morte em Petrópolis para serem interrogadas com tortura e de lá não saíram exemplo o casal Wilson Silvio e Ana Rosa voltando ao Paulo Stuart Wright o senhor se recorda que ele esteve preso no doicote eu soube por ouvir dizer por ocasião da prisão dele eu não estava no doicote Maria Diva de Farias se recorda dela? são nomes que passaram através de documentos eu tomei conhecimento Maria Diva de Farias afirma que esteve com o Paulo Stuart Wright no doicote mas o senhor não tem certeza não tem não tem até porque eu não posso seria de alguma forma aleviando afirmar nessa direção porque eu não estava no doicote nesse período ou seja por ocasião da prisão dele prisão e desaparecimento conheço esses dois personagens por ter lido em documentos aos quais eu tinha acesso ou analisava o senhor assistiu a muitas sessões de tortura? eu nunca assisti a nenhuma sessão de tortura jamais assisti até porque o meu o meu trabalho consistia em analisar documentos de informação nunca passou nunca passou disso eu quero até fazer um comentário breve aqui em relação ao que os remanescentes da repressão política do Brasil estão relatando em relação ao meu as minhas atividades eu vi em São Paulo bem recentemente por ocasião da minha oitiva na comissão da verdade de São Paulo um participante da operação ou participante da comissão dizer falam cobras e lagartos do senhor eu queria dizer que está sendo orquestrado esses remanescentes da repressão que estão veiculando pelo Brasil inteiro que eu participava de todas as operações de operações de rua de tortura de prisões etc e eu jamais participei disso eu quero que eles tragam apresentem provas em relação a isso mas o senhor sabia onde era a sala de tortura sim isso é evidente todos os seus o senhor entrou dentro da sala de tortura nunca entrei na sala de tortura porque a sala de tortura é restrita ao pessoal as equipes de interrogatório eu não conheço a sala de tortura a sala de tortura do DOE de São Paulo era era assim próxima ou contígua a carceragem a área de carceragem eu fiquei conhecendo a carceragem eu fiquei conhecendo a carceragem através daquela fotografia onde apresentaram o Vladimir Zog enforcado nunca trabalhei apesar de trabalhar em cima você já viu a cadeira do dragão? nunca vi eu tive eu sei o que é é porque eu fiz alguns cursos na escola nacional na então escola nacional de informações e nesses cursos teoricamente eram ministrados sendo ministradas lições de interrogatório com tortura e métodos de tortura o que que eram o que que era dito nessas aulas? orientava-se como torturar? é orientação prática de como de como torturar pau de arara cadeira do dragão quer dizer falava-se muito disso aí agora as instruções ou as aulas elas se restringiam ou davam maior ênfase à parte teórica de como obter informações através dos interrogatórios o senhor se recorda do nome dos professores que os que 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 davam o recurso o recurso de tempo acaba apagando na nossa memória uma série de informações isso onde eram dadas essas aulas? nos auditórios da escola nacional de informações essas aulas essas aulas eram restritas aos alunos que convergiam de variados estados e tinham locais específicos lá pra ministrar o curso em várias ocasiões eu passei pela escola nacional de informações fazendo o curso o senhor disse que nunca entrou na sala na sala onde se procedia tortura no DOI-COD o major Ustra o então major Ustra ele tinha acesso livre acesso livre não só tinha acesso livre como participava de tortura é a próxima pergunta que eu ia formular o senhor tem certeza disso? tenho absoluta convicção por que motivo o senhor tem certeza eu trabalhava no andar superior que a análise era em cima em cima da tortura tortura era no térreo e no andar superior funcionava a análise é bom que se diga aqui que as dependências do DOI eram estantes quer dizer pessoas pessoas x, y, z tinham acesso a determinadas dependências outras outras não tinham portanto ninguém invadia o espaço de A ou B cada um trabalhava no seu setor e eu não tinha absolutamente nada a ver com interrogatório e nem com tortura portanto eu não tinha acesso a essa área a área dos cárceres a área a área do cárcere e a área onde se realizava interrogatório e eventualmente com tortura eu tenho certeza porque participava porque eu tenho certeza porque ele circulava pelo interrogatório especialmente quando tinham presos importantes sendo interrogados e torturados eu vou citar um exemplo aqui que eu vi na antessala do interrogatório sentados aguardando o momento de serem chamados o Vladimir Herzog e o jornalista que eu não me recordo o nome agora Rodolfo Konder não Rodolfo Konder não o seu Marco o Marco o Marco o Marco o Marco então eu os fiz sentados na antessala que dava acesso ao interrogatório e essa antessala era exatamente de fronte a sala onde funcionava o chefe onde estava é que era ocupada pelo chefe da equipe de busca que era o Dão Cirilo Major Dão Cirilo na época e o que o que mais o senhor pode informar sobre a morte de Vladimir Herzog o que eu posso informar é que eu cumpri o expediente das 8 às 17h30 e no dia seguinte quando eu cheguei quer dizer o boato o boato os fatos estavam sendo estavam circulando no âmbito do DOI no público interno e que ele tinha sido que ele se enforcou mas fica difícil acreditar nessa história porque primeiro é fantasiosa segundo vários eu já tive a oportunidade de relatar inclusive no meu depoimento da revista veja que era comum fazer-se os chamados teatrinhos assim criar histórias não é pra justificar a morte de determinadas pessoas ou exemplo foi atropelado em via pública perdeu a vida num entreveiro num tiroteio isso era comum fazer pra justificar a morte as mortes quando elas ocorriam muitas vezes muita gente perdeu a vida dentro do DOI no interrogatório com tortura e hoje ou foi a versão uma outra versão foi apresentada a opinião pública como como que tenha morrido em confronto com a repressão ou que tenha morrido atropelado ou coisa que eu vale o senhor tem conhecimento sobre a prisão a tortura e morte de Emanuel Bezerra dos Santos e Emanuel Lisboa de Moura não não tenho não tenho dados não é poderia em partes alguma fazer qualquer relato em relação a prisão e morte desses dois senhores aí desovar corpos no rio em Avaré o senhor ouviu alguma coisa a esse respeito bom depois de cada episódio desse dia seguinte o público interno do órgão fervia porque as informações circulavam na hora do almoço as informações circulavam nas conversas reservadas etc todos comentavam e todos ficavam sabendo que alguém morreu e que foi lançado no rio só não sabia quem fez isso a gente tinha uma vaga noção de que a equipe que cumpria essa tarefa suja eram militares do exército restrito quer dizer eram tarefas restritas a militares do exército ou seja essa equipe se reunia na calada da madrugada realizava as operações e no dia seguinte estava trabalhando normalmente diluída entre os participantes do DOI onde é que era feita a desova e que riu bom eu fiz esse relato a revista veja e ao que eu sei por ouvir dizer por informações que circularam no órgão que a desova era feita no rio avaré numa ponte sobre o rio avaré eu tive a oportunidade de junto com o jornalista que fez a matéria em 92 de ir a avaré tive a oportunidade essa matéria da veja tive a oportunidade de voltar a avaré com outro jornalista da Istoé que fez uma extensa matéria comigo também a respeito das atividades da repressão no Brasil inteiro em particular em São Paulo o senhor acabou de falar aqui pra nós que a efervescência logo após as operações na hora do almoço e corredores havia conversa veja bem então nessas conversas fica bem claro que o coronel Usta comandava tudo era impossível com uma operação dessa ser feita ao alvedrio de um grupo ou de um outro coronel ou de um outro major ele centralizava todas as operações doutor Paulo é importante ou desculpe doutor claro doutor Cláudio desculpe é importante que se diga que um capitão era naquela ocasião o senhor da vida e da morte eu me lembro de um episódio em que o subtenente Leão a equipe dele de busca se defrontou com Fujimori Fujimori era um indivíduo da BPR que tinha fugido daquela área de treinamento de guerrilha lá do no Vale do Ribeiro e era muitíssimo procurado pela repressão então esse subtenente resolveu matar o Fujimori sem pedir autorização a ninguém um capitão portanto decidia sobre a vida ou a morte de quem quer que seja mas de qualquer sorte ele fazendo isso por um lado o pessoal dele ele comunicava ao superior imediato eu suponho que sim com base na escala hierárquica que vigoram nas forças armadas que norteia as atividades das forças armadas trabalhavam membros do exército da polícia militar da polícia civil de São Paulo membros do exército da marinha da aeronáutica da polícia militar de São Paulo da polícia civil e da polícia federal por isso me parece que a origem da operação bandeirantes que congregava todas as forças policiais orientadas pelo COD pelo centro de defesa interna do exército respectivo ou da região militar respectiva e por isso se deu inicialmente o nome de operação bandeirantes por causa dessa congregação dessa junção de forças com o objetivo de combater a oposição política que se delineava no Brasil naquela ocasião a polícia militar era principalmente membro da P2 a polícia reservada doutor é difícil afirmar com convicção que eram membros da P2 eu suponho que uma pessoa para ser convocada por uma atividade dessa que ela detenha alguma experiência anterior e experiência anterior se adquiria nessas unidades militares naturalmente na polícia militar na P2 o número de membros da polícia militar era grande se pudesse dizer mais ou menos quantas pessoas integravam o DOI-COD de São Paulo em termos de exército marini aeronáutica polícia militar polícia civil se poderia mensurar mais ou menos mais ou menos o DOI já teve a oportunidade de ter em seus quadros o DOI-SP o que era o mais importante do Brasil era o maior do Brasil já teve a oportunidade de contar com 180 200 membros em relação a polícia militar se havia uma predominância de militares da polícia militar é difícil mas seria o contingente mais mais assim fácil de de como é que é de recrutar era mais fácil recrutar na polícia militar porque tem um efetivo de 100 mil homens em São Paulo especificamente em São Paulo portanto tinha um número expressivo de militares da polícia militar o senhor tem conhecimento de quais os recursos financeiros que sustentavam o DOI-COD o DOI tinha dotação orçamentária própria esse é um aspecto além disso recebia eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso subsídios de empresas grandes empresas do Brasil o senhor tem poder informar alguma Ford Volkswagen Volkswagen do Brasil Ford empresas do grupo Ultragaz então são empresas que eu posso citar além disso a Volkswagen e a Ford empreiteiras construtoras olha empresas dos mais variados ramos de negócio tem a impressão que inclusive transportadoras e etc agora é difícil citar nominalmente essas empresas eu não tenho como fazer isso porque isso é uma relação restrita a cúpula do órgão e eu não tinha acesso a isso a Volkswagen e a Ford inclusive forneciam carros especialmente fuscas para que a sessão de operações trabalhassem com esses carros esses carros eram utilizados durante aquelas peruas veraneio veraneios a Chevrolet também porque as veraneios eram Chevrolet veraneios fuscas e a Ford fornecia uma verique que era um carro bem possante da época que era utilizado pela cúpula do Dói o Ustra por exemplo usava o Enio Pimentel da Silveira também usava uma verique etc vamos tornar aqui ao Ustra eu gostei que você me dissesse o seguinte se a existência de centros clandestinos de tortura e morte no período do comando dele efetivamente existia quais existiam o que acontecia vai devagarzinho ao que eu me lembro baseado em informações que eram veiculadas no público interno do órgão o Ustra o Ustra é assim não vou dizer que foi o o gerente do centro de tortura ou de internação para interrogatório tortura e morte e desaparecimento de cadáveres mas ele na gestão dele existia existia um centro de tortura dois centros de tortura em funcionamento um é esse vamos falar sobre eles o primeiro o primeiro é o centro de tortura da Serra do Mar que era um sítio de propriedade de um de um dono de transportadora de São Paulo sabe o nome da transportadora da pessoa não 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 me lembro o nome dele mas já foi eu participei inclusive bem recentemente de uma matéria construída pela rede manchete ou pela rede record de São Paulo onde todos esses dados foram esmiuçados a localização do sítio nome do proprietário inclusive eu fiquei sabendo pela matéria que ele já morreu mas agora pessoas se lembra de ter ido para esse centro de tortura eu soube de tudo isso por ouvir dizer até porque esse centro de tortura funcionou no período em que eu não estava no DOI o período em que eu estava no DOI e que tive a ocasião de conhecer por informação o centro de tortura começou no período Ustra que é aquele centro de tortura lá da estrada de Itapevi seria o segundo então seria o segundo centro de tortura da estrada de Itapevi para onde foram levados alguns ativistas da cúpula do PCB e de lá foram desaparecidos pode lembrar os nomes de alguns pelo menos minha memória é ótima mas não é tão ótima não é tão não é tão ótima assim é impossível no decorrer do depoimento possivelmente eu me lembro de alguns nomes por exemplo eu vou pedir licença para falar sobre esses nomes numa ocasião futura Irã de Lima Pereira Irã de Lima Pereira sim Luiz Inácio Maranhão filho sim Orlando Bonfim Orlando da Rosa Silva Bonfim sim João Macena Melo João Macena Melo sim Elson Costa Elson Costa sim Itaí José Veloso sim Jaime Almorim Miranda Jaime Almorim de Miranda sim José Montenegro de Lima aliás a respeito de José Montenegro o senhor pode afirmar com certeza isso com 100% de convicção eu não tenho dúvida nenhuma de que essas pessoas passaram pelo centro de tortura da estrada de Itapevi antiga boate querosene e o outro centro de tortura da da margem direita porque eu ajudei nós trabalhamos durante 5 dias eu e um jornalista da Isto É para descobrimos e mantivemos êxito e para descobrir o local onde havia uma movimentação policial ali quer dizer cruzando as informações que eu tinha obtidas no interior do órgão eu fiquei sabendo que dali saíram Rolando da Rosa Bonfim Júnior e José Montenegro de Lima a propósito de José Montenegro de Lima eles foram tirados do DOI não, não, não eles foram presos e foram levados para esse centro clandestino de tortura diretamente essas pessoas não passavam pelo DOI mas era comandante o Major Ustra aí não já foi na gestão do Maciel do Aldir Santos Maciel já não era mais do Ustra agora em relação ao José Montenegro de Lima eu devo dizer que teve um episódio interessante que ele o Elson Costa era o encarregado nacional de agitação e propaganda do PCB junto ao Comitê Central Ele foi preso e morto aí o partido delegou a José Montenegro de Lima e doutou ele de recursos financeiros e ao que eu sei foram 60 mil dólares para reestruturar um trabalho de agitação e propaganda em São Paulo para substituir a voz operária ou a estrutura da voz operária que havia sido debolida ou desarticulada em Campo Grande no Rio de Janeiro bom prendeu José Montenegro de Lima mataram José Montenegro de Lima e eu sei de um de um sujeito que foi de uma equipe da sessão de investigação que foi ao apartamento dele e se apossou desses 60 mil dólares aliás em relação a uma dólares a gente não é porque andam dizendo e eu não espero que os remanescentes da ditadura mandem flores para mim porque eu vim a público onde não tinha nenhum respaldo do Estado eu vim a público faz exatamente agora em 2013 21 anos faz 20 anos a data na data que eu vim a público através da revista Veja denunciar essas atrocidades as atrocidades cometidas pela ditadura bom então está havendo do meu ponto de vista uma restração em relação às pessoas que estão prestando depoimento estão dizendo por aí que eu fui obrigado a sair do exército porque estive envolvido no episódio de extorsão eu quero publicamente fazer um desafio que essas pessoas apresentem quem foi extorquido e contem saiam do anonimato como eu fiz como eu tive a coragem de fazer que saiam do anonimato e venham a público e digam não aqui está a pessoa que foi extorquida aqui está a vítima de extorsão por parte dele a minha vida eu quero dizer que é uma vida não é foi uma vida até aqui sem nenhuma mancha não tem nenhuma mancha no exército portanto são dois são duas mentiras que estão pregando por aí que eu era torturador que eu era participava de trabalho de rua prisão isso e aquilo e por isso eu sei disso não eu sei disso e muitas pessoas também sabem do que eu sei e que jamais participaram desses episódios porque as informações eram vinculadas entre o público interno do órgão portanto são mentiras que estão levantando em relação a mim que eu estou acolhendo-as com naturalidade porque eu não espero eu disse para mim em São Paulo agora na Comissão da Verdade de São Paulo que eu não espero que essas pessoas me mandem flores quer dizer eles vão sempre quer dizer a palavra deles contra a minha por que não vieram a público como eu fiz e disse não o depoimento dele é aliviano o depoimento dele é mentiroso o depoimento dele é falso ele não é uma pessoa autêntica a minha motivação para sair do exército eu devo dizer aqui a todos foi outra eu já não suportava mais conviver com aquelas com as atrocidades as quais eu tomei conhecimento no órgão não é e olha quando isso me indigna muito mais quando eu me lembro e sei hoje que eu fui usado por uma potência estrangeira não é que ter cujos cujos laços tiveram início lá atrás em 62 o seu Kennedy e o seu Lyndon Johnson e o embaixador que atuava no Brasil naquela ocasião e que a ditadura foi estabelecida exatamente sobre a orientação de todo esse pessoal aí então isso me deixa mais indignado ainda se mais ouve o seguinte o senhor Capuz disse para nós que saiu do exército por força das atrocidades que o senhor viu perpetradas pelo órgão quando o senhor estava lá correto? portanto a sua vivência presente eu já disse isso reiteradas vezes o senhor disse que trabalhava aqui no setor de análise e aqui trabalhava o pessoal da investigação sim eu estou presumindo e eu acho que o óbvio o senhor tinha um contato direto também com a turma que torturava não tinha contato porque o acesso era restrito não estou dizendo que o senhor participava do órgão eu estou dizendo que o que o senhor acabou de dizer para nós também aqui que essas informações eram obtidas em corredores anotei até aqui ranchos almoços por exemplo eu sou da análise ele é da investigação nos tornamos amigos e conversamos é assim que era a foto a sua fonte era essa a minha fonte e uma das minhas mais importantes fontes chama-se que está vivo Roberto Artoni quem é o senhor Roberto Artoni o senhor Roberto Artoni está hoje numa matéria do estado de São Paulo não é um dos um citado na matéria como um das como o indivíduo da linha dura do DOI do DOI de São Paulo do núcleo duro do DOI de São Paulo e qual era a patente dele? a patente dele era sutenente era sutenente mas era a própria matéria fala ele era o sim deixamos a matéria e vamos lá vamos cá nas suas declarações o Roberto Artoni é sutenente então essa é a pessoa que o senhor mais acabou de dizer mais conversava mais dialogava naquele clima todo que lhe angustiou fortemente que levou a sair do órgão então muito bem o Roberto Artoni era da tortura da investigação ele era ele era muito bem então agora só conversava com ele dias e tal fatos concretos que ele lhe narrava de tortura e de mortes quais são? o casal Antônio Carlos Bicalho e a companheira dele isso é um fato concreto o que ele lhe disse que Antônio Carlos Bicalho e Lana e da Sônia? o que ele lhe disse que o casal havia sido preso que o casal havia sido preso na Baixada Santista depois de dias de por ele ou por quem? preso pela equipe da investigação entre as pessoas ele ele era da equipe que prendeu Lana e a Sônia? sim prendeu e encaminhou o casal pro pro cárcere privado da Serra do Mar esse peraí esse cárcere privado da Serra do Mar assim aquele que o senhor falou sim que pertence da ordem seria o segundo seria o primeiro seria o primeiro Itapevi o segundo e o terceiro a rodovia Castelo Branco Ara Sariguama a rodovia Castelo Branco peraí um chatinho e as datas de funcionamento então depois nós voltamos para descrever o caso Lana e Sônia mas e as datas desses de funcionamento as datas de funcionamento desses três centos primeiro é difícil aproximado aproximado olha eu lembro que funcionava em 1970 anterior a 73 eu sei que funcionava o cárcere privado da Serra do Mar o primeiro isso teve início o funcionamento teve início o anterior a minha chegada lá anterior a 73 ele em 74 ele já foi desativado desativado e foi estabelecido o cárcere da estrada de Itapevi bom então peraí da boate querosene então em 74 aí então a deliberação do comandante Ustra sim com certeza não há como tomar uma iniciativa dessa sem que o Ustra tenha deliberado então Ustra determina a desativação do centro de tortura da Serra do Mar e determina a ativação do centro de tortura da Itapevi correto eu só gostaria de acrescentar que isso naturalmente essas decisões eram tomadas por Ustra e seu staff Henrique Pimentel da Silveira o doutor Edigar que é meu nome verdadeiro aqui de todo o pessoal Fred Perdigão Pereira que estava no 2 na época são medidas adotadas pela cúpula do órgão e aí quer definir responsabilidade ele era o comandante quer dizer isso não há dúvida nenhuma de que o comandante então é o comandante não sim não é um desses tos dele sim essa rodovia Castelo Branco não já é aqui é um sabe aí é depois de 74 74 75 eu acho que o ano de 74 funcionou no ano de 74 o cárcere privado da estrada da estrada de Itapevi ou da boate Kerosene e 75 que foram os últimos ativistas do PCB desaparecidos e mortos entre eles o Orlando da Rosa Bonfim Júnior e o outro que eu citei agora bem recentemente o indivíduo que recebeu a incumbência de reestruturagem o trabalho de agitação e propaganda e recebeu 60 mil dólares quer dizer eles foram presos encaminhados para esse cárcere e lá morreram mas 75 já é o sucessor do Ustra não é mais ele sim não é não é mas voltemos aqui então agora a sua conversa com Roberto Dardone subtenente da tortura não é não ele não era da tortura ele era um sujeito da sessão de investigação braço direito braço direito do Enio Pimentel da Silveira uma pessoa de confiança do Ustra até porque foi padrinho de casamento dele o Ustra foi padrinho de casamento não o contrário o Artone foi padrinho de casamento do Ustra acho que padrinho de casamento porque o Ustra me parece que é casado pela segunda vez não também não então não interessa o problema é o seguinte mas eu quero saber esse nosso Artone é da investigação é da sessão de investigação e a sua investigação torturada sessão de investigação quer dizer era assim a sessão que se incumbia das operações clandestinas nessas operações clandestinas tinham prisões encarceramentos em cárcere privado interrogatórios com tortura morte e ocultação de cadáveres então ele era dessa equipe ele era ele era nos disse a todos que ele participou da equipe que prendeu Lana e Sônia participou da equipe que prendeu e naturalmente em conversa no café da manhã no almoço no jantar nos corredores ele certamente lhe deu detalhes nessa prisão do que aconteceu detalhes não não tinha detalhes sim uma conversa mas não era assim uma conversa detalhada olha houve um interrogatório assim o que eu sei é que esse casal foi levado para esse sítio e até tirar o alvo quer dizer houve um comentário porque esse casal foi trazido para o Dói depois de morto exposto a visitação pública visitação pública dos componentes do órgão interno você ouviu? como? você ouviu? vi eu vi o casal eu vi o casal morto e vi perfurações da bala assim bem direcionada na cabeça nos ouvidos mas então isso aí também era uma determinação do comando de exibir para o público interno cadáveres de militantes mortos é porque veja bem o Fujimori Yoshitami Fujimori quer dizer foi alvejado na praça da árvore pelo pelo equipe que sustenta da polícia militar e foi trazido para o órgão ainda vivo quer dizer o sonho estava se esvaindo pelas percurações da bala e ele estava respirando ainda isso era determinação do comando do DOI para o público interno e em última análise o comando era permissivo em relação a esse tipo de atitude não há como acontecer um episódio de rua onde uma ou duas ou três pessoas morreram e essas pessoas sem que o comando tivesse conhecimento ou autorizasse essas pessoas serem trazidas para o interior de um órgão e expostas a visitação pública interna agora o senhor acha que qual é a motivação dessa exibição para o público interno porque se exibiu esses corpos variados para o que qual é a finalidade eu não posso afirmar aqui que tenha sido uma vontade deliberada de A ou B do comando de quem quer que seja eu quero dizer que eu supunho que essas pessoas eram trazidas por órgão por se tratar de pessoas importantes no contexto das organizações se eu dissesse que a motivação foi exibir esses corpos como troféu de vitória que eu diria bom eu só estou resumindo aquilo que é o meu pensamento por quê porque o Otano Carlos de Calilano por exemplo ele no confronto a bala no Rio de Janeiro ele acabou beijando a perna do pé de gão no episódio da moca onde três ou quatro militantes morreram ele rompeu o cerco a bala e conseguiu fugir entendeu então havia quase que uma ganância em relação a prendê-lo não ele era um sujeito marcado para morrer tanto é que foi preso vivo e foi morto as circunstâncias que eu falei era da filosofia do comando do coronel Husta a exibição de corpos para um esforço troféu de vitória todos seus comandados é difícil o Otano no sentido oposto eu acho que está bem não estou bem não estou bem é bem por aí muito bem vou voltando você se recorda que naturalmente a sua conversa com o Roberto não se limitou a Vicari Lanna e Sônia ele deve ter narrado outros fatos que ele participou da área mas são outros fatos aí outros fatos por exemplo o casal Wilson Silva e Ana Rosa Kucinski que foram presos em São Paulo eu fiquei sabendo através dele que esse casal foi encaminhado para o Rio de Janeiro quer dizer não cabia maior esclarecimento a circunstância da prisão evidente que o encaminhamento do casal para o Rio de Janeiro para o cárcere privado da Serra de Petrópolis quer dizer só isso assim já pressupunho que o casal era marcado para morrer até porque eram pessoas dirigentes nacionais da organização naquela ocasião houve uma sequência de mortes muito por conta das informações prestadas por esse médico de Brasília o Jota o João alguma coisa sobre o qual eu falei na matéria da Veja uma sequência de mortes de comandos da Aliança Libertadora Nacional assumia um comando morria vinha alguém do exterior assumia morria e todas essas delações e todos esses quer dizer todos esses comandos foram localizados através de informações prestadas pelo seu pelo seu Jota esse Jota é o médico aqui de Brasília é o médico aqui de Brasília sim é agora o senhor não tinha só como contato o Roberto o senhor tinha outras pessoas ainda não o Roberto o Roberto era o principal contato porque assim existia uma ligação entre a minha esposa e a esposa dele a gente chegou até a frequentar a casa um do outro raríssimas ocasiões mas houve isso mas outras pessoas também o senhor conversava da equipe a conversa a conversa não existiam pessoas específicas a conversa era uma conversa generalizada assim no contexto dos componentes do Dói não tinha não tinha nada assim por uma questão de amizade não eu estava aqui sentado almoçando e ao lado se desenvolveu uma conversa entre duas pessoas e eu ouvia a conversa quer dizer tomava conhecimento por ouvir dizer do que estava se desenvolvendo ali sim mas no caso do Roberto o senhor fez amizade não não há dúvida nenhuma e outro também personagem dessa equipe de investigação que o senhor se aproximou conversou e fatos foram lhe apresentados também de tortura e morte desaparecimento de corpos era a norma entre os componentes do Dói é assim cercear evitar ao máximo as aproximações exatamente para não fragilizar a segurança isso era uma norma raramente tinha-se amizade com a, o, 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 o , o, 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 o porque também era norma. Mas o senhor também se aproximou de um laicato? Assim, isso aí é em outra ocasião... Mas ele é também da investigação? Não, não. Laicato nunca trabalhou no DOI de São Paulo. Ele passou pelo DOI do Rio e logo em seguida foi integrar os quadros do CIE. Como integrante dos quadros do CIE, ele participou de inúmeras operações clandestinas que se envolveram no contexto do Brasil. Posso citar duas impalpáveis, visíveis, que foi aquela operação lá de Medianeira, onde sete pessoas foram mortas, e essa aqui de Pernambuco, inclusive foi fruto da delação do Cabancelmo. Verdade? Então, uma cidadezinha aqui de Pernambuco, onde eles surpreenderam um grupo que estava se organizando para desenvolver ações. Não veio ao caso aqui. O senhor conhece alguma coisa sobre o desaparecimento de Eda Santos Delgado, da UAB? Por ouvir dizer. Mas quem me falou? Isso aí vem de mim. É um comentário... O problema do ouvir dizer é que, para mim, colocando muita lealdade, eu ouvi dizer que nesse público aqui... Olha, você é um homem da análise. Um homem da análise. Ele não se compraz em ficar ao ouvir dizer. É dele. É da estrutura dele, do ser dele. Todo analista. Você não é analista. Não. Ele não se compraz em ouvir dizer. Ah, ouvir dizer. Não. Não. Quem é da análise, ao ouvir dizer, se interessa em saber. Mas, espera aí. Você ouvir dizer aqui, eu não paro aqui. Eu sou um bom analista. Analista competente. Eu não só fico no ouço dizer. Desculpa. A mim isso não me convence. Não fica só no ouvir dizer. Eu vou procurar como... A análise é minha função. Eu vivo para isso. Eu sou profissional disso. Eu fui treinado para isso. Eu fiz curso para isso. Então... Eu vou querer saber aquilo que eu comecei a ouvir dizer. Entende? É isso. Então... Me diga. Me diga. O Gueda Santos Jogado. Quem me disse disso? Doutor Cláudio. Respeito integralmente o seu ponto de vista. Mas, quero ponderar no sentido de que... Decorrer dos 40 anos... Fica muito difícil. Muito difícil. Me lembrar de minúcias. Eu tenho uma mente privilegiada. E o senhor teve a oportunidade de me ouvir. Não é? Quando eu cito um fato. Um fato que está bem presente na minha mente. Eu cito o nome inteiro. O nome completo. Então... Decorrer dos 40 anos. Fica muito difícil. Para uma pessoa que se desvinculou disso. E procurou. Até como forma de... De esquecer. E tive ocasiões na minha vida. Em que eu procurei esquecer esses episódios. Não é? Fui chamado a depor sobre eles. Se eu tenho uma ideia. Aquela matéria da revista Veja. De 14 páginas. Ela foi construída ao longo de um ano. Aquilo não foi um trabalho... Foi um trabalho minucioso de investigação. Trabalho que se partiu do codinome J. Para se chegar ao médico. Hoje conhecido em Brasília. etc. Então... Tudo... Tudo que se desenvolvia no contexto da repressão política. Era minuciosamente pensado. Era cercado das mais variadas medidas de segurança. Portanto... É muito difícil. Por exemplo... Uma pessoa que está relatando um fato para o senhor aqui. Ela pode escamotear a verdade. Ela pode omitir. Ela pode relatar o fato superficialmente. Quer dizer... Eu sei que no seu caso. Eu vou até a sua prova. De empenhar-se em estar sempre atendendo as convocações. E procurando clarear. E esse caminho de procurar clarear através do tempo. Pode surgir. E vem naturalmente. Não. Eu... Assim que pode haver a perda da memória em algumas coisas. Mas também, por outro lado. Na pessoa que persiste na caminhada. E você persiste na caminhada. Reminiscências virem. Isso é natural também. Tá certo. Quer dizer... Num esforço. Era um esforço. Era um esforço. Eu digo assim... Ida Santos jogado. O que é que o senhor sabe de concreto? Nada. Nada mais além do que era uma desaparecida. Sim. E... O que eu gostaria de dizer para o senhor também é o seguinte. Que... Eu vim a público em 1992. Faz, portanto, 21 anos. Vai fazer 21 anos agora. Em 2013. Em 2013. E num momento em que nada existia no Brasil. Do ponto de vista de apurar essas atividades dos órgãos de repressão política. Eu até... Não é? Faço minha... As palavras do Legião Urbana. Quando ele disse... Que país é esse? Que não se interessou por um cidadão. Que voluntariamente... Não é? Veio a público. Contou... Quer dizer... Prestou um depoimento recheado de verdades. Que eu me orgulho muito disso. Nenhuma voz nesse país se levantou até aqui. Para dizer... Ele é leviano. Ele é mentiroso. Ele é um inventor. Ele não está falando a verdade. Um depoimento pautado exclusivamente. Que é um critério que eu adotei desde o primeiro momento. De falar a verdade. Apenas a verdade. É por isso que... Assim... A Comissão da Verdade naturalmente que obedece a um rito. Que é convocar. Mas eu sou um depoente voluntário. Eu já prestei inúmeros depoimentos a revismo. Desculpe. Queria que o senhor informasse a gente se o senhor tem conhecimento do que é aquela apostila. Uma apostila que dá orientações. De... Porque o senhor como analista obviamente deve ter tido conhecimento disso. Eu até quero exibir ao senhor. Se o senhor puder vir aqui e se aproximar. Pode não. Nós conseguimos ter acesso a esta apostila que está a apostila capítulo 5 por exemplo. Essa apostila veiculava na Escola Nacional de Formações. E tem... Possivelmente tem origem na Escola das Américas. Ou... Ou... Origem nas pessoas... É... Os americanos que deram... Assim... Estou afirmando exatamente nessa direção. Eu acho que foi uma apostila construída... A partir de algumas experiências práticas e teóricas. Por exemplo. Morte e fuga de Yuri Xavier. Ana Maria. Nacionou Vic Correreiro. António Carlos Bicario Lana. Aqui tem todo o levantamento de como foi feito isto. O senhor chegou a ver? Não, não. Isso aí era uma... Isso aí foi uma atividade desenvolvida pela Sessão de Informações. Se o senhor não se importar, eu prefiro ficar em pé. Posso ficar um pouco em pé? Então, foi uma atividade desenvolvida pela Sessão de Informações. Que eu... Não tive conhecimento. Eu só soube do desfecho. Dessa operação. Que... Hoje, né? Se tem conhecimento. De como ela se desenvolveu. E que resultou na morte dessas pessoas aí. Tem conhecimento de achaques feitos por integrantes do DOI? Tenho conhecimento de um episódio, né? Que envolveu quatro agentes do DOI. E que tentaram extorquir de Bernardo Kuczynski. Irmão de Ana Rosa Kuczynski. Esse recurso financeiro em troca de informações. Especialmente em relação ao paradeiro dela. Esse é o conhecimento que eu tenho de achar. Tenho conhecimento de, assim, de recursos financeiros. De pessoas envolvidas com atividade política. E essas pessoas, integrantes do DOI, se apossavam de recursos financeiros. Me parece até que isso é sabido. Quer dizer, isso em vários depoimentos. A gente já se ouviu falar disso nos tribunais, etc, etc, etc. Que desapareceram recursos financeiros dos aparelhos em que esses senhores tiveram atividade. Ou seja, participaram da prisão, da morte, etc. Agora, é importante dizer o seguinte. Que tanto na gestão Ustra, quanto na gestão do indivíduo que o sucedeu, do Aldir Santos Maciel. Quer dizer, esses episódios eram vistos como quase que naturais. Porque eu acho, sabe, isso é roubo. Isso é roubo. Isso é roubo. E tinha, na certa... Quer dizer, em última análise, esses comandantes eram permissivos em relação a isso. Porque nada acontecia com as pessoas que se apossavam desses recursos financeiros. O senhor conheceu o marinheiro? Marinheiro... Eurípides. Marinheiro conheci. Conheci o marinheiro... No Dói. No Dói. No Dói. Era o apelido do Eurípides? Nunca ouvi o nome verdadeiro dele. A notícia de que ele teria sido expulso do Dói pelo Major Ustra. O senhor não tem essa notícia? Não, não. Não tem. Não tem essa notícia. Por envolvimento em atos de corrupção, antes que pudesse desabonar a conduta dele, seria isso? Obrigado. Não. Estou conhecendo... Estou tendo esse conhecimento aqui. Nunca ouvi. Mais nada a respeito. Só para contar o fato do Frederico. Lembra do Frederico? O senhor poderia citá-lo com o nome completo? O Frederico teria dado um chute no então Major Ustra. E veio a ser morto depois. O Frederico era um preso político. Não tenho conhecimento desse fato. Perfeito. ... o Frederico foi o Eduardo Maír. O Frederico foi o Eduardo Maír, por ouvir dizer, não é? Eu tenho a impressão que é um desaparecido político, mas nada mais sei a respeito dele, até porque a passagem dele pelo DOI foi bem anterior à minha estada lá. Estou satisfeito. Muito obrigado.